Tchau, 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 t Vem com o macaco de raça 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 Quico uma vez, senta de novo, quico uma vez, senta de novo Sarra na porta do bico do macaco louco Sarra na ponta do bico, do macaco louco Pica de pica de pica de pica de pica de pica de quatro que nos toca Vieira de lado que nos toca aqui na, aqui na, aqui na Aqui no baile da selva Vem com macaca de raça 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 Vieira de lado que nos toca Aqui no baile da selva Vem com macaca de raça 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 Fica uma vez, senta de novo Fica uma vez, senta de novo Sarra na porta do bico do macaco louco